Música O Pra Vida fala muito do perfil de saúde do profissional aqui dentro da Celoma e tal. O que seria esse perfil saúde? O perfil saúde seria 14 fatores que nós avaliamos durante o exame médico periódico anual dos empregados, cujo objetivo é mantê-lo saudável, estimulando a prática de atividade física, alimentação saudável, não fumando, procurando manter seu peso adequado, sua pressão arterial, sua glicose, seu colesterol. E o evento foi dividido em duas partes, alargada às 8 horas para corredores e 9 horas para o passeio ciclístico. Música Fora a corrida galera, boa prova! Muito bem, que curte pra você, mantendo-se sempre à direita da príncia. Sempre à direita da príncia. Sexta corrida em passeio ciclístico, a semana está o Tumarão Aécio. Música E quem foi o campeão aqui da corrida da Celoma e tal foi o Matheus. Matheus, fala um pouco pra gente como que foi o seu percurso da corrida. O meu percurso da corrida foi fazer uma estratégia logo de início, sair forte, não deixar o pessoal abrir na minha frente e seguir junto com quem estava do meu lado. Música Música Quem foi a primeira? A primeira mulher a chegar foi a Dinaí ao lado de seu esposo Francisco. Dinaí, como é que foi a corrida pra você? A corrida foi assim, tranquila, um pouco cansativa. Eu fiquei feliz e surpresa ao mesmo tempo, porque eu não esperava essa vitória. Mas essa vitória é relevante pra mim, porque foi Deus que me deu força, né? Primeiro Deus, né? E depois ele também me deu boas condições físicas pra me vencer essa prova. É gratificante a gente participar de uma corrida como essa. Todo ano a gente tá incentivando os colegas também, a quem não tem costume de praticar o esporte. A gente vem sempre convidando os colegas pra participar com a gente, né? Foi dada a largada! É a segunda largada de hoje! É pontual na 20h, às 9h da noite, a largada do passeio ciclístico ArcelorMittal Tubarão Oeste. Música E a sexta corrida e passeio ciclístico da ArcelorMittal Tubarão está chegando ao fim. Aqui a corrida já aconteceu, fique então com as últimas imagens dessa matéria. Música 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 A MIND está presente no evento, por também valorizar muito o esporte, o lazer, cultura, saúde principalmente, inclusive é um dos pré-requisitos para um aluno ingressar conosco, é também fazer a doação de alimentos, então nós temos esse lado social que ajuda as pessoas que realmente precisam e nada melhor do que estar nesse evento que preza bastante a qualidade de vida também. E é claro, todas as pessoas podem procurar a nossa escola, hoje é um sistema diferenciado, é uma escola VIP executiva, um curso rápido, que consegue com certeza atingir os mais variados públicos. A MIND também patrocina esse evento, também contra as drogas, corridas, então a MIND além de ensinar inglês, ela ensina a pessoa a conviver em grupos, então o curso Kids ele trabalha muito isso, a convivência da criança, não só em sala de aula, mas também fora, no convívio com o ambiente social. Então a MIND além de abordar o inglês, ela não só ensina o inglês, ensina a pessoa a inserir o inglês no ambiente dela. Bom, eu achei a escola muito boa, comecei faz pouco tempo, ela é boa em infraestrutura, os professores interagem com os alunos, coisa que eu não achei em outras escolas, que eu só acho na MIND. MIND embrace MIND 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 Décima segunda, 10 milhas garoto. O dia está lindo e promete ser mais um sucesso. E aí, André, como é que estão as expectativas para a corrida deste ano? Olha, a expectativa é grande. Essa vai ser a maior das milhas que a gente faz. A gente está com quase 7 mil atletas. Fora o pessoal que vai acompanhar, vai torcer. E então, com um dia bonito como esse, deve ser a melhor das milhas que a gente já tem. Vigésima segunda, 10 milhas garoto. O grande dia já chegou. Estamos aqui nesse belo dia, 7 de agosto. A seleção de cadeirantes já saiu. Daqui a pouco, a elite feminina que se prepara para correr. Esse ano, vou correr no público geral, porque ainda não estou preparada para fazer parte da elite. Mas vamos ver como que eu vou sair no meu desafio de correr os 16 quilômetros. Por fim, trazer um pouco de reverência, alegria e bom humor a todo o povo capixaba. E espero que todos nós saímos satisfeitos e conseguimos chegar lá no final bem, todo mundo bem. E quem sabe, ano que vem, estaremos aqui novamente. Tenho 64 anos, mas também amo o esporte porque é o professor da minha saúde. Com 64 anos, mas é ruim de me aturar. É isso aí, a corrida 10 milhas garoto com certeza é a mais gostosa do Brasil e também a mais divertida, não é? É isso aí, eu amo vitória! A prova, mais uma vez, mostrou a sua qualidade, a sua organização. É um presente da Garoto para toda a comunidade do Espírito Santo e do Brasil, lógico. Então a gente recebe e agradece a vinda de todos os atletas, de todos vocês aqui, prestigiando as 10 milhas. Diogo, mais de 6 mil pessoas inscritas, recorde, né? Qual é a receita para tanto sucesso? Eu acho que a receita para todo sucesso é a paixão que todo mundo tem por essa corrida que já vai na 22ª edição. E também essa paisagem linda que os corredores têm a oportunidade de praticar, saindo de Vitória, passando a Ponto, passando na Praia da Costa e chegando aqui com o cheirinho do chocolate na Garoto. Como foi a organização para chegar no dia de hoje? Tem toda uma equipa que quando termina essa, começa pensando na próxima. Então tem mais de 550 voluntários e tem toda uma equipa que já cada vez vai melhorando de ano para ano. É eu, Paulo, que nos ajuda, que organiza, que faz tudo isso acontecer e que é praticamente difícil de encontrar hoje em dia que ele está correndo de um lado para o outro. Não correndo com os corredores, mas correndo de aqui de um lado para o outro. É o espírito da garota, é o espírito capixaba que a gente tem a responsabilidade de mostrar para todo o Brasil. Graças a Deus, Deus me deu mais uma vitória, né? E foi subir no pódio da garota, que é a minha paixão. Eu corri ontem e falei, não, mas eu tenho que ir lá, pelo menos, completar o pódio e graças a Deus, Deus me deu esse segundo lugar. Correr aqui em Espírito Santo, Vitória, é tudo de bom. Os capixaba nos incentivam, aplaudem, é o percurso todo. É o pessoal incentivando, aplaudindo e isso faz com que a gente, todo ano, está aqui prestigiando o evento. Eu creio que essa prova aqui está no calendário brasileiro e a gente não vai encontrar facilidade nessa prova. Sempre vai ser difícil, se a gente tem uma boa colocação no pódio, ou campeão, ou vice-campeão, sempre vai ser difícil. Mas esse ano, graças a Deus, Deus me deu. Estou muito feliz, completei a prova, 16 quilômetros, sem parar, sem andar. Vou chamar agora o Bruno, que foi o grande responsável por eu ter conseguido completar a prova. Bruno, faz um resumão aí dos 16 quilômetros. É, a prova, o solzinho hoje, estava casca grossa, mas a Hannah estava preparada, ela sentiu algumas dores musculares nas costas, mas foi até o final, guerreira, guerreira, treinou para isso e fez boa prova, correu bem. Ano que vem tem mais, afinal, é a corrida mais gostosa do Brasil. Música Eu sou do farolim, isso não vou sem tirar, porque lá estou atrasa, altiva férmula. Música 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 Música